Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinta e hoje eu vou analisar a música You Make Me Feel Brand You do The Stylistics. Bora lá! Cinta e hoje eu vou analisar a música. Ok, então depois comecei. Essa primeira estrope da música. Essa daqui é aquelas músicas do Alves Sons e tal, pra dançar mais agarradinho e tal, sabe? Então aqui, a gente começa bem suave e tal, né? Só que num volume natural da voz, só que numa silenciação de calma, sabe? Então você não pode fazer. Não pode ser muito forte. É mais calmo que isso. É com a mesma energia, mas é mais calmo. Então eu vou te fazer. Essa voz mais, assim, é um volume mais natural. É nessa região aqui e tal, como se você estivesse explicando alguma coisa na região aguda pra pessoa, sabe? Ah, então, aquela vez que eu vi não sei quem. Ou então, sabe? Desse jeito aqui, mais suave. Aí já partiu. Precious love, you held my life within your head. Aqui é mais projetado. Então o que você faz pra ser mais projetado? Você precisa achar um alvo, um alvo literalmente, tá bom? Alguma coisa assim, tipo, por exemplo, um pontinho que tem na sua parede, um objeto que tem mais ou menos próximo de você, né? Pra você mirar a sua voz nesse lugar, como se você quisesse que a sua voz chegasse nesse lugar. Como se fosse aquele ato de chamar alguém e falar com alguém que tá mais longe de você. É, eu falava, não vai ficar pedindo, por exemplo, né? Então você pega esse objeto, esse alvo e tal, e projeta a sua voz até ele. É, então. Sempre projetando pra frente, tá? Não é fazendo força pra você mesmo, é projetando pra esse objeto. Entendeu? E a próxima parte também. Desse jeito, sempre projetando pra frente, nessa região que eu já falei, que é uma região mais calma, é como se você estivesse explicando alguma coisa pra alguém pra essa região mais aguda. Entendeu? Seguindo. Ok, aqui já o companheiro fica usando falsete, né? Homens que quiserem achar falsete é na região do uivo do lobo ou do uuuu, né? Então você pode ou imitar um lobo imando uuuu, ou fazer um uuuu, nessa região aqui, que você acha, tá bom? E mulheres, é a região da voz de cabeça aqui, tá bom? Esse falsete desse cantor aqui é na região da voz de cabeça aqui, é a mesma coisa, né? Ou é na região do uivo do lobo, ou é na região do uuuu, tá? Então, é... Cadê? Se você quiser achar essa região aqui pra cantar, porque às vezes a pessoa consegue até fazer o uivo do lobo, fazer uuuu, só que não consegue colocar no canto. Então, o que você faz? Faz com o u, né? E com os impulsos de uuuu, então. E depois você tem que cantar com a si mesma nessa mesma região. E depois você tem que cantar com a si mesma nessa mesma região. E depois você tem que cantar com a si mesma região aqui, tá bom? Próxima. 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 Uh, 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 uh Tudo nosso Aí depois que eu quero cantar God bless you You make me feel brave For God bless me With you E assim por diante, ok? Tudo nosso jeito aqui do pocete Ah claro, tem algumas pessoas também Que cantam na noite peito, né? Uns homens cantando na noite peito, né? Mais na região baixa God bless you You make me feel brand new Vocês podem cantar desse jeito aqui também Eu tô comendo muito cuidado Pra não arrastar God bless you Fazendo força aqui You make me feel brand new Tudo aqui na guerra Não façam isso, tá bom? Pra vocês pode até soar bonito Mas saindo assim fora A sua voz saindo Ela não tá acontecendo Se não, não tá sendo legal Mas comecinho vamos Começando Vamos aqui a voz suave E tal, e tal E tal, e tal E tal Tudo aqui e tal E tal, e tal, You make my heart And to me take me feel Precious break clicking emicnat But you always have a friend There's someone who I can't be there To all that that sun has been Projetar. Procete. Procete de novo. Uhul! Life has been me and mine Life goes to a song of time I can't learn anything You can learn anything I can't learn anything God bless you You make me feel brand new For God bless me with you You make me feel brand new I sing this song for you You make me feel brand new 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 Oh God bless me with you You make me feel brand new You make me feel brand new I sing this song for you You make me feel brand new You make me feel brand new You make me feel that You make me feel brand new You make me feel brand new You make me feel brand new So in the genommen Pode também que você tenha que cantar uma nova sombra. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. E até a próxima.